Mariana Ferrão passou por um, aperto, na manhã desta terça-feira, 5, ao vivo no, bem-estar, da Globo, e precisou pedir a ajuda da produção. Você viu, a Anitta leva Gabriel Medina para casa após carnaval na Sapucaí e Graciane Barbosa brilha na união da ilha e fica chateada com postura de Viviane Araújo Climão, Bruna Marquezine dá um follow em Anitta. E se arrepende Pedro Scubi curte folia sem piovane e explica, revezamento a apresentadora conversava sobre métodos que as pessoas acreditam ser eficazes para acabar com a ressaca, quando começou a tossir. E por falar em água, vou pedir para vocês me trazerem um pouco porque eu engasguei, disse, com a voz, abafada. Após uma fala do especialista convidado, a câmera focou no médico, sem filmar a loira, a jornalista retomou o matinal normalmente. Com passagem pela Bende, Mariana Ferrão é atualmente apresentadora do Bem-Estar, da TV Globo. Com passagem pela Bende, Mariana Ferrão é atualmente apresentadora do Bem-Estar, da TV Globo. Com passagem pela Bende, Mariana Ferrão é atualmente apresentadora do Bem-Estar, da TV Globo. Com passagem pela Bende, Mariana Ferrão é atualmente apresentadora do Bem-Estar, da TV Globo. Com passagem pela Bende, Mariana Ferrão é atualmente apresentadora do Bem-Estar, da TV Globo. Sempre bem humorado, Fernando Rocha é um dos apresentadores do Bem-Estar, da TV Globo. Com passagem pela Bende, Mariana Ferrão é atualmente apresentadora do Bem-Estar, da TV Globo. Com passagem pela Bende, Mariana Ferrão é atualmente apresentadora do Bem-Estar, da TV Globo. Transcrição e Legendas Pedro Negri